Olá minha gente, estamos aqui para bater um papo com vocês. Estou esperando que alguns companheiros entrem na nossa live, porque é uma sabatina. E esta sabatina é entre mim, entre eu, que sou candidato e vocês. Não é num jornal, não é com regrinhas, não é com 30 segundos para perguntar, 45 para responder, essa coisa ridícula da sabatina. É um papo que eu quero bater com vocês. Como é que está? Está entrando alguém aí ou não? Está entrando a Priscila de Boa Noite, a Marlene, mandou corações. Temos a primeira pergunta aqui. Não, vamos deixar as perguntas logo mais, quero fazer uma introdução. Eu estou, eu estou decepcionado, horrorizado, eu estou horrorizado com a justiça eleitoral do Paraná. No processo eleitoral, a televisão abre um debate entre os candidatos. Você diz alguma coisa e do outro lado o outro responde. É um debate e a população vai vendo o que está certo e o que está errado. Quando há uma calúnia, uma difamação, uma injustiça qualquer, você pode inclusive recorrer aos tribunais e fazer a condenação do criminoso. Mas aqui está diferente. Vocês sabem que o Brasil é o único país que tem essa justiça eleitoral toda poderosa. Ela organiza, normatiza e julga as coisas que são debatidas. E aqui no Paraná, me perdoem a franqueza, eu sou advogado, sou bacharel da República. Eu militei bastante nisso, eu entendo um pouco disso. Mas ela está passando do limite. Eu vou citar algumas coisas para vocês. Eu coloquei, o meu pessoal colocou, no horário eleitoral, no debate com o Ratinho. O Ratinho foge de todos os debates, mas é um debate virtual. E o debate ele leva uma vantagem tremenda. Eu tenho dois minutos e ele tem seis minutos e pouco. Porque ele adquiriu todos os partidos. Adquiriu por compra, por aluguel, sei lá por quê. Mas adquiriu os partidos. Eu tenho cerca de 80 e poucos candidatos a deputado estadual e federal. O Rato, com essa composição de partidos adquiridos, tem 854. É uma parada dura, né? E ele não vai nos debates. Eu digo que não há governo, ele não vai nos debates. Mas daí eu tornei público que no orçamento do Estado do Paraná, o governo botou uma isenção, um perdão fiscal de 17 bilhões de reais. E eu disse que botou secretamente. Eles não dizem para quem nem por quê. Eu disse que tudo que é secreto com o dinheiro público estabelece a presunção de uma desonestidade. E que eu ganharia a eleição e iria investigar isso. E disse que seguramente são as multinacionais, as grandes empresas, porque o imposto em cima das empresas paranaenses, pequenas e médias, que são responsáveis por 70, 80% dos empregos dados à nossa gente, são altos e viabilizam as empresas. Pois o Tribunal Regional Eleitoral resolveu mandar tirar do ar. Se o Requião não pode falar em multinacional, porque é secreto. Doutor Juiz ou Juíza, não sei quem deu essa liminar, que foi aprovada pelo pleno do Tribunal. O debate existe para isso. Se é secreto, eu fiz a provocação de dizer que eram só multinacionais. E eu acredito pessoalmente que são as multinacionais, fundamentalmente. E o rato tinha que responder. Mas vocês meteram uma colher, vocês impediram o debate e mandaram tirar do ar e me multaram em 5 mil reais. Olha, minha convicção é que isto é um absurdo total. E do ponto de vista da democracia, do debate, do livre diálogo para o povo entender as candidaturas, é um crime que vocês cometeram. Eu fiz a lei de abuso de poder, mas, infelizmente, esta lei acaba sendo julgada pelos próprios juízes. É um horror isso. E essa justiça eleitoral do Brasil tem que ser revista. De repente, não sei nem se foi um juiz de carreira, ou se foi um advogado nomeado pelos interesses que não são os meus, que me prejudicou. Então, vocês vejam um absurdo. O ratinho está dando 17 bilhões de reais de isenção secretamente. Eu faço a denúncia, me mandam tirar do ar, porque eu estabeleci uma suposição, um suporte lógico, de que eram multinacionais, grandes empresas, os tubarões da economia, e me mandam tirar do ar e me multam. Vocês que estão me ouvindo, façam o julgamento disso. É incrível. Mas vamos lá. Depois entrou uma professora no ar, um programa nosso. E a professora, aposentada, abriu o seu coração e disse eu me sinto escravizada pelo sistema educacional do Paraná, porque estou aposentada e não recebo aumentos nas datas bases, aquela história toda. Mandaram tirar do ar de novo. Ela não está escravizada. O ratinho deu um aumento, um aumento pequenininho lá atrás. O que ela disse, o que a faz sentir-se escravizada, é que não há a correção da inflação. Ela está tendo dificuldade de viver o que ganha. O ratinho tinha que responder. Entra lá e diz, não, Requião, eu fiz isso porque... Mas não. O Tribunal Regional Eleitoral mandou tirar do ar. O que vocês querem? Que o povo não saiba que os professores se sentem escravizados? O que vocês estão fazendo no tribunal? Vocês querem impedir o debate? Eu tenho dois minutos, o rato tem seis minutos e trinta? E vocês não querem que o debate se estabeleça? E o rato, colaborando com vocês, não vai a debate algum. Está escondido. E com os seis minutos coloca aquelas hipóteses absurdas. A ponte de Guaratuba. Vocês já viram que não tem ponte alguma em Guaratuba? Mas o programa dele vocês não tiraram do ar. É a mesma ponte que governadores anteriores já prometeram. Nunca saiu do papel. Então o rato não está dizendo uma verdade. Mas ele pode fazer assim, eu não. Então, o que é? Vocês não gostam de mim? Que tal se vocês gostassem mais do direito, da justiça, da democracia e da legitimidade do debate? Seria bom, não é, doutores e doutoras juízas? Mas vamos lá. Eu coloquei, nós colocamos, não fui eu, o nosso pessoal de marketing, uma declaração do Dilvo Glória. Ele deu aquela declaração para nós lá atrás há alguns anos, quando eu lancei o Trator Solidário. E não coloquei o Dilvo Glória como meu apoiador, nem pedindo voto nem nada. Ele dizendo o quão fantástico era o programa do Trator Solidário, que baixou de 80 mil para 53 mil o preço do trator, que era mais barato que o financiamento rural, que pagava em anos curtos, e que ele gostaria que isso fosse ampliado para outras ferramentas da agricultura. Vocês me tiraram do ar? Por quê? O Dilvo deu essa entrevista para a nossa rede de televisão, eu não pedi para ele dar, ele deu. Falou o que quis, está registrado. Por que que tiraram do ar? Me expliquem isso, doutores juízes. Então, vocês não gostam do Trator Solidário? Vocês não se agradaram do fato de eu ajudar a pequena agricultura? De eu transformar a pequena agricultura num negócio efetivo para a família? Vocês não admitem que foi bom que eu segurei o êxodo rural? Que eu fiz o programa de ovelha, do leite das crianças, distribuindo vacas e ovelhas. 100 mil vacas da Argentina. Olha, não foram exatamente 100 mil. Eu acho que foi em 95 ou 97. Vão protestar agora também com o número que eu dei? 200 mil ovelhas, mais ou menos. Então, eu estou me sentindo mal, mas não me sentindo mal como candidato. Eu estou me sentindo mal como advogado, como jurista. Eu estou horrorizado com isso. Nós temos que, mais cedo ou mais tarde, dar um jeito nesse comportamento do judiciário, que só existe com esses poderes todos no Brasil. Mas vamos lá. Eu disse que, quando eu fui governador, eu congelei a tarifa de energia elétrica. Eu falava com quem? Com as pessoas que pagavam. Eu evitei que a tarifa, por oito anos, subisse no Brasil numa época de crise econômica. E mesmo assim, eu construí três usinas hidrelétricas. Vocês me tiraram do ar porque acharam que o congelamento estava errado. Doutor e juízes, pelo amor de Deus, eu falei da perspectiva do consumidor, que não teve que pagar a tarifa mais alta. É evidente que eu utilizei um artifício contábil para que a tarifa não subisse. Eu diferi o pagamento para algumas pessoas, que pagavam lá na frente, e dei um desconto para quem pagasse na data. Então, eu utilizei um artifício legal para que a tarifa não ferrasse as nossas empresas e não ferrasse a nossa população, acabando com a qualidade de vida. Eu dei energia gratuita para os mais pobres. E fiz três usinas. Vocês disseram que a palavra congelamento era errada e me tiraram do ar. Por que não me deixaram discutir isso com o Ratinho? Para me explicar por que ele não faz o que eu fiz. Por que hoje nós estamos pagando a maior tarifa de energia elétrica da história da Copel? E a Copel está com lucros incríveis e sem obras significativas, e mandando dinheiro para os acionistas. Vocês querem impedir o debate? Vocês querem calar a minha boca? Vocês querem que a população do Paraná não tenha acesso democrático a um debate político? Para que serve este raio de tribunal regional eleitoral? Me diz, Requião, não fale. Não brigue com os juízes que eles vão ficar piores. Não tem essa conversa comigo, não. Nós temos que melhorar o sistema judiciário no Brasil porque ele é indispensável. Agora, nós não podemos concordar e calar a boca quando a gente vê que a democracia está sendo atropelada e que o debate está sendo impedido. E agora, a última brincadeira. O nosso pessoal botou no ar uma informação oficial. O Requião Filho, meu filho, fez um pedido de informação para a Fazenda, se não me engano, de quanto havia recebido o Ratinho até junho do ano passado. O Ratinho, dono do SBT. Pai e familiares do Ratinho, governador do Estado. É o Ratão, então. Eles fizeram uma denúncia. E vem uma liminar tirando do ar. Como é que vocês podem fazer isso? O rato não pode responder? Vocês são os defensores do rato? São os juízes do comitê de propaganda dessa barbaridade que é esse governo ineficaz do Paraná? Eu não posso fazer uma acusação? Ele não precisa responder? Vocês fazem um julgamento lediano? Na minha maneira de entender, foi uma liminar só. Mas mesmo que tenha sido uma liminar e que o pleno liquide essa liminar, eu perdi o tempo da denúncia na reta final da campanha. Percebam o que vocês estão fazendo. Vocês estão sonegando a informação necessária para o debate político. Deixa o rato responder. É a família dele, sim. É o pai. Vejam o contrato da empresa. Os familiares estão ali, não sei nem quem são. E não vou dizer que eu também não quero machucar ninguém da família do rato, nem tornar público isso. Eu estou dizendo que é uma vergonha. Eu falei cerca de 20 bilhões de reais. Vocês querem mais precisamente? Leiam o documento que, aliás, meus advogados já enviaram para vocês. É 19 bilhões e 600. Vocês vão dizer que eu tenho que tirar do ar porque não é cerca de 20 bilhões de reais. É 19 bilhões e 600. Por que vocês não deixam a política se transformar num debate limpo? Por que nós não podemos discutir o que o Estado do Paraná pode fazer com um governo sério, que jogue a economia para frente, que tenha identidade com o povo, que tenha solidariedade com as pessoas, que tenha amor pelas pessoas, que respeite as empresas paranaenses e que não dê para uma empresa paranaense uma vantagem que está dando para uma multinacional, para uma grande empresa? Secretamente, vocês querem que eu diga o quê? Eu faço uma suposição, eu não posso imaginar, eu não posso supor? E nesse debate político o rato não tinha que responder? E por que o judiciário ainda não abriu esse singilo fiscal? Essa imoralidade, tão imoral quanto o orçamento secreto. O rato diz, acabei com a mordomia da aposentadoria de governadores. Ora, quem acabou, isso foi o Supremo Tribunal Federal, depois ele fez uma lei, um fakezinho aí, para modificar a Constituição. Eu queria discutir isso com ele. Por que ele acabou com a aposentadoria da dona Arlete Richa, a mulher do Richa, por exemplo? Eu acho que não acabou. Ele diz que acabou com tudo. E dá 20 bilhões ou 19 bilhões e 600 até junho do ano passado para o pai. Agora, em junho do ano passado, doutores juízes, deixa eu ver aqui. Em junho do ano passado, o orçamento do ano, da publicidade, era 116 milhões e 454 mil e 717 reais e 91 centavos. Este ano, e lá, o rato ficou com cerca de 20 bi. O ratão, o pai. Olha, e eu não tenho horror do pai, não. Eu acho um comunicador porreta, popular, bacana. Minha relação com ele nunca foi horrível. Mas eu estou tentando cuidar do Estado do Paraná, na mão do ratinho, que é um desinformado, com uma equipe incompetente, a meu ver, uma molecagem, não um governo. Mas então foi 116. Agora é 161. Se quando foi 116, o SBT do ratão recebeu cerca de 20 bilhões ou 19 bilhões e 600, quanto terá recebido quando subiu para 160? E o cara vem me falar que ele mexeu num barracão que tinha na Ilha das Cobras, que desde o início do Paraná, alguns governadores passavam lá algum tempo. Aquilo antigamente era um lugar de quarentena para imigrantes, depois se transformou num presídio. É uma coisa extremamente pobre e miserável. É só a propaganda. Mas é para esconder a barbaridade de dar dinheiro para a empresa do pai. Olha, eu não estou falando das rádios da rede do ratinho, pai. É só a televisão que eu estou falando. Eu não conseguia essa informação ainda. Ela está fechada. Agora, isso seria bacana no debate, doutores e juízes. E doutoras juízas. Mas não acontecem. Vocês nos tiram do ar. Vocês nos multam por fake news. Ora, pelo amor de Deus, fake news, coisa alguma. Nós estamos provocando o debate e dizendo a verdade. Eu fico desesperado com isso. Não com vocês, com o sistema judiciário brasileiro. O Brasil merece o sistema judiciário sério e competente. Eu sou autor da lei de abuso de poder por parte de agentes públicos. Parlamentares, promotores, juízes, cargos da política de Estado no Estado, nos municípios e na União. Foi porreta a lei que o FIM. Mas está na mão de vocês. A gente se atrapalha com isso. Agora, fica aqui o registro definitivo. Esta barbaridade de justiça eleitoral só existe no Brasil nesse nível. Vão querer me tirar do ar também? Porque eu acho que a gente tinha que acabar com isso. Não existe na Espanha. Não existe nos Estados Unidos. Parece que tem um outro país eco. Que se não me engano era a Finlândia. Uma coisa assim. Que tinha um sistema semelhante ao do Brasil. Eu quero é melhorar as coisas. Eu quero que o debate se realize. Não tem nenhum horror especial do Ratinho. Só acho que ele é incompetente para governar o Estado. Não tem uma obra. Ele diz que fez a ponte de Guaratuba. E na verdade ele vai assinar daqui uns dias uma autorização para a licitação. Se não me engano. Nós podíamos esclarecer isso conversando com ele. A mesma coisa que o Richa fez. Que o Álvaro Dias fez. É uma conversa mole. Vocês me tiraram do ar porque eu disse que ele estava falseando fotografias ao lado de obras de Itaipu. Com a estrada do boiadeiro. De obras do contrato de liniência com a Justiça Federal. Como lá o circuito de Cascavel. Ora. Ele não fez isso. Esse pessoal de Itaipu pediu ao governo do Estado. Que fizesse a licitação da obra. Porque eles não tinham instrumento de licitação. Essa ponte entre o Paraguai e o Brasil é paga pelo Paraguai e pelo Brasil. Que são os dois sócios de Itaipu. Por que eu não posso dizer isso? Por que vocês não deixam o rato responder e me tiram do ar? Como se eu estivesse dizendo uma mentira. Vocês são o comitê eleitoral do liberalismo selvagem? Não é de mim que vocês não gostam? Vocês não gostam de quem critica como o Papa Francisco? O poder absoluto do capital financeiro? Dos muito ricos? E o desprezo pela população? Esse desejo desesperado de poder? Meu Deus. Fica aqui o registro. Eu tinha que deixar isso na internet e no Facebook. Para ficar um registro definitivo do comportamento da Justiça Eleitoral. Para que em outras eleições no futuro o pessoal possa ter acesso ao que eu disse. E para que a gente possa no Congresso Nacional dar uma mexida nisso. Não esqueçam que no meu primeiro mandato de senador o meu gabinete era o bunker do Judiciário e do Ministério Público. A Ellen Grace praticamente acampava lá. Nós queríamos dar ao Judiciário e ao Ministério Público poderes que contestasse o arbítrio do militarismo. Nós avançamos. Mas infelizmente parece que vocês não estavam preparados para isso. Eu acho que nós temos uma tragédia. O Aras escondendo processos, não abrindo investigações. E a gente aqui no Paraná sofrendo essa barbaridade. Então agora eu tenho que tirar do ar o fato de que o ratinho pai recebe dinheiro do Estado. Sendo o pai do ratinho filho que é o governador. É dose para elefante. Mas vamos lá. Vamos ver. Alguns companheiros entraram e temos algumas perguntas ali. Desabafei. Abri a minha alma. Eu não sou frouxo. Eu tenho que dizer o que sinto porque eu quero que suba a consciência popular do Brasil a respeito do Executivo, do Judiciário, dos políticos. Só assim nós mudamos esse país. Da Sir Lene, a Copé está praticamente privatizada. Qual é a sua opinião a respeito? Não está privatizada. Ela fez uma modificação que deu os poderes que seriam exclusivos das ações ordinárias que são as ações na mão do Estado do Paraná para os minoritários. Isso é um crime. Eu assumo, eu já disse, eu demito essa gente toda. Demito os membros do Conselho de Administração indicados pelo governo. E vou abrir um inquérito de responsabilização. Como é que pode entregar uma empresa pública fundada pelo Bento Munhoz da Rocha em 54 para sócios minoritários ganharem dinheiro? E quem são os sócios da Copéu? Bombeiros e policiais do Estado do Norte-Americano? Ford? Caterpillar? Aposentados de Estados Americanos? Enquanto aqui no Paraná, nós não podemos pagar um salário decente para uma servente de escola? O que está acontecendo com o governo? Não tem governo. É todo um grupo de moleques. A juíza vai dizer que eu não posso falar em moleques também. É como eu vejo. É como eu sinto. Que se associaram ao grande capital e desprezam de forma absoluta o Paraná e o povo do Paraná. O Edeu me pergunta. Requião, você eleita o que vai fazer para diminuir o contrabando pela Ponte da Mizade? Que agora são duas. Ô, Edeu, quem cuida disso chama-se governo federal. Faz essa pergunta para eles. E eu acho também que eu morei lá em Foz do Iguaçu. Eu não vou falar aqui para não me processarem mais uma vez. Eu sei como é que o contrabando é feito. O Alixir diz pergunta. Já que você falou do Bento, quais os ex-governadores você admira? Todos os ex-governadores. Todos tiveram qualidades e defeitos. Inclusive, eu devo ter defeitos e qualidades. Tanto que eu fui governador com mais de 80% de aprovação na maior parte do tempo. O Paulo Pimentel, que hoje, por algumas atitudes, me horroriza, foi quem criou as universidades do Paraná. Tinha 27 faculdades. Não é porreta isso, minha gente? Claro. Todos contribuíram. O pior governador da história do Paraná é o Ratinho. Requião, não querendo mudar tão drasticamente de assunto, mas fico curioso em saber, o João pergunta. Qual é a sua série preferida? O quê? Série, seriado de TV preferido. Ah, eu assisto aquele seriado da polícia do Chicago, do Gibbs e tal. Cisói. Alguns seriados americanos interessantes. Requião, vai voltar a ter concurso no Estado? Claro, eles se acabam com o concurso, porque o Ratinho diz que o Guedes é o seu ídolo. E o Guedes é o homem do Estado mínimo. O Ratinho privatizou a base funcional da educação. Vejam lá. Doutora Juíza, presta atenção. São dados oficiais que eu estou dando. Custava mais ou menos 300 e poucos milhões de reais. Ele privatizou. Então são empresas privadas que fornecem os funcionários. O salto foi de 300 milhões de reais para 500 e poucos milhões de reais. Veja quanto por cento dá isso aí, pessoal. É uma loucura. Os funcionários continuaram ganhando a mesma coisa. O salário lá embaixo. E 200 milhões de reais viraram o lucro dos que vendem nada mais, nada menos do que o trabalho dos funcionários. E o Rato louva isso. 200 milhões. Qual é a presunção que eu tenho, doutores juízes do TRE? Caixa 2. Rachid. É a presunção do que acontece no Brasil. O Rato transformou. E foi uma medida correta. Tirou os cadeiões da polícia e passou para o departamento penitenciário. Mas continuaram todos naquela tragédia de instalações péssimas, precaríssimos. Mas passaram para o DPEI. Daí ele resolveu que ele não ia contratar agentes penitenciários de carreira, como eu contratei. Ele resolveu fazer uma licitação. Você sabe como é que ficou a licitação? Ele está com medo agora de efetivar isso. Mas a licitação, o cara que ganhou, a empresa que ganhou, ganharia por mês, por agente penitenciário, 22 mil reais. Quanto ganharia o agente penitenciário? Estão todos bem acomodados? Estão sentados para não cair com a informação? O agente penitenciário ganhava 2.100 reais. Daí tinha um auxílio alimentação, um décimo terceiro, um fundo de garantia. E cá entre nós, sendo empresa privada, precisava também de uma fraçãozinha de reserva de proventos para uma crise trabalhista que houvesse uma reclamação. Mas o cara ganhava 21. Eu não posso discutir isso com o Rato, não é? Porque ele não vai ao debate e os senhores juízes do TRE não querem deixar de fazer uma denúncia. Terrível a campanha. E deve ser terrível no Brasil inteiro. Agora, não sei se é no Brasil inteiro. Eu assisto a Nacional. O Lula bate e diz desaforo para o Bolsonaro. O Bolsonaro diz desaforo para o Lula. Eu não vi ninguém sair do ar, nem ter direito de resposta quando se diz uma verdade. O que é que há aqui no Paraná? A Sandra pergunta, qual é a sua proposta para o funcionalismo público do Paraná? A proposta é respeitar a dignidade do funcionalismo, estabelecer correções salariais e, fundamentalmente, exigir do funcionalismo um trato cordial, decente e eficiente com o público. A dignidade do funcionário é fundamental para que ele trate com dignidade a população do Paraná. Mas precisa ser respeitado o funcionário. O governo hoje está em guerra com os professores. Vai a juíza dizer que não é guerra, que é um atrito administrativo. Em guerra com os professores, em guerra com os médicos, os enfermeiros, porque, aparentemente, querem privatizar os hospitais. E num conflito terrível com a polícia civil e militar. Nós temos que pôr ordem nisso. Como é o nome da moça que perguntou? Sandra. Sandra, vou fazer o que já fiz. A Ordália pergunta, e como serão tratados os professores aposentados? Da mesma forma que tratei da outra vez. A dignidade de um sujeito ou de uma senhora que dedicou a vida inteira ao ensino das crianças é esquecida? São maltratados por um ratinho? São maltratados numa política moleque que não respeita essas pessoas que deram a vida ao ensino público? Você não me pergunte como eu vou tratar, porque você sabe que eu já fui governador três vezes e dá uma olhada em como tratei os funcionários, a dignidade que lhes atribuí. A Marley pergunta, o que você pretende fazer com a Fundação Araucária? O Paraná precisa de investimento em pesquisa e inovação. Claro que vou fazer o que já fiz, nós vamos reforçar a Fundação Araucária. O Brasil precisa disso. Para os mais desinformados, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Biden, alocou um trilhão de dólares para o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa científica e empresas que gerem empregos. O mundo precisa de tecnologia. Agora, isso tem que ser bem administrado, transparência absoluta. A internet existe para isso hoje. Não sei se são 15, viu? Porque cederam as estradas do Paraná para o governo federal. Pode ser 15 ou 115. Eu pretendo acabar com isso. Eu conversei com o Lula já, porque temos estradas federais também. Nas federais, o governo de Estado, o governador, não pode mexer. Tem que ter um acordo. Falei com o Lula, nós vamos fazer um pedágio de manutenção. Como o pedágio que a Dilma fez para Santa Catarina. Lembro que era baratinho? Mas eu quero fazer sem o concessionário. O pedágio de manutenção mantém as estradas, faz algumas pequenas melhoras, paga o pessoal corta-mato, ambulância, o reboque. Então, ele é uma fração do pedágio cobrado pelas concessionárias. E as concessionárias de pedágio não fazem nada. Elas contratam outras empresas para fazer. E ganham uma fortuna com isso. É um roubo. Conversei com o Lula, o Lula topou e juntos nós vamos mudar esse jogo. E eu não digo para você que acabo com o pedágio, porque eu não sei como é que vai ficar o Brasil depois das eleições. Essas diminuições de impostos estaduais e tudo isso podem e aparentemente nos levarão a uma recessão brutal posteriormente às eleições. Então, nós temos que agir com alguma responsabilidade e cuidado, porque as estradas têm que se manter transitáveis em boas condições. Mas quando estiver tudo equilibrado, eu acabo definitivamente com isso. Quando estiver, não estou dizendo a data. O Cláudio pergunta, cadê a camisa jeans, Requião? Cláudio, foi para lavar. Se você me fizer um favor, passa amanhã na Riachoeiro, me compra uma que eu aceito. Deve custar uns 80, 90 reais. Anitta pergunta, os terceirizados nas escolas estão ganhando salários de fome. O que fazer para mudar essa situação? Fazer. É dar uma olhada nesses 17 bilhões de reais de isenção fiscal. secretos. Eu não posso dizer que são para multinacionais, embora eu acredite que na maioria sejam, porque os doutores juízes lá, as doutoras, me impedem de fazer essa oposição. Eu dou uma olhada nisso, quebro o sigilo, vejo o que pode ter. Pode ser até que tenha uma isenção interessante para o Estado. Eliminam as outras, cortam aí 20%, 30%. E desses 17 bilhões, 4,5 bilhões pagam a correção salarial. Não dos professores. Dos professores, dos médicos, dos enfermeiros, dos policiais e de todos os funcionários públicos. Que nadando em águas mansas só estão os procuradores, os funcionários dos poderes, porque a base do funcionalismo está ferrada na mão desse governo irresponsável. Resolva isso rapidamente. O Mário pergunta, o artigo 54 da Constituição proíbe que concessões públicas, incluindo rádio e TV, sejam políticos. É uma perversão da democracia, uma distorção grave. Como resolver esse problema? Ele quer que seja um dos políticos, é isso? Não, ele está falando que a Constituição veda. Veja, isso aí é uma conversa mole. O sujeito tem uma rede de rádio, elege o filho governador, tem uma estação de televisão e recebe R$ 19,6 bilhões até junho do ano passado. Mas o filho não está mais na empresa, se é que esteve algum dia. O cara tem uma rádio, porreta, ele se elege deputado, ele passa a rádio por nome da mulher e do filho e fica tudo bem. É um drible. Complicado isso. Eu acho que a gente tem que tratar disso a nível nacional, que não é só o Estado do Paraná, são todos os Estados brasileiros. Nós levamos uma pancada pesada aqui e o Bolsonaro achava que se elegia com isso. Como nós não temos governador, nós temos um sujeito que adere ao saco do Presidente da República e aos seus interesses, junto com o Guedes, não há um protesto do Estado do Paraná, embora o Estado esteja sendo ferrado brutalmente. Vamos conversar com o Lula sobre isso. O Neuraldo pergunta. Vai ter debate na RPC, Requião? Eu vou lá. Você sabe que a RPC me censurou, Neuraldo, me censurou no comício que nós fizemos. O maior comício do Paraná foi eu que organizei lá atrás, o das diretas. Eu era presidente do MDB municipal. Fizemos um comício fantástico. Convidei o Lula, o Ulisses Guimarães, o Álvaro Dias foi para o meu palanque. Foi um troço maravilhoso. O segundo comício maior, igual, ou maior que aquele, foi esse comício desse sábado, que nós organizamos para a minha candidatura no Paraná, a minha base, os meus companheiros do PV, do PCdoB, do PT e outros companheiros, organizamos um comício simplesmente extraordinário. Eu falei, apresentei o Lula, disse o que eu achava dele. O Lula falou depois, eu ligo a Globo à noite. E tem lá, Lula esteve em Curitiba, num comício que ocupou duas quadras. Tentaram reduzir o tamanho do comício, acompanhado de petistas do seu partido. Simplesmente me excluíram. O comício era o lançamento da minha candidatura. Não falaram em mim, não disseram que eu era candidato. Não me puseram uma imagem com o microfone na mão. O que a Globo queria com isso? Agora, vai fazer um debate dia 27, eu vou lá. Eu não era adversário do Francisco Cunha Pereira. Eu disse outro dia até no debate da Gazeta do Povo, o Francisco conversava comigo na companhia de uma filha, que era uma mulher bacana, inteligente, interessante e simpática. A gente batia sempre um papo. Mas, por que a Globo me censurou? Ela está aliada aos juízes do Terré, o Requião não pode falar mais, não pode falar no horário eleitoral. E a Globo não põe no ar o maior comício da história do Paraná. Por quê? Porque isso levantaria, sem sombra de dúvida, a minha candidatura. E eu acho que nós vamos ganhar esta eleição. Fica aqui uma previsão minha, uma expectativa. Nós vamos terminar essa eleição, eu vou ter 45%, o Rato 35% e o Ciro Gomes e os outros todos não fazem 5%. O Ciro Gomes, não, os candidatos ligados a essas candidaturas presidenciais. E o Lula é presidente da república com 60% dos votos válidos. Tenho certeza disso. O Lula fez uma sessão, um debate com o Ratinho no SBT de São Paulo. Minha gente, o Lula não foi bem, ele foi fantástico. Fiquei impressionado com o meu amigo Lula. A Sandra pergunta, o que tem por trás dessas contratações terceirizadas? O Ratinho, que disse que pegou o barracão velho lá da Ilha do Mel, que alguns governadores, inclusive eu, passei alguns fins de semana lá e reunia com o pessoal no isolamento da ilha para a gente poder tranquilamente, sem intervenção externa, discutir as coisas do Estado. Ele tem cerca de 4 mil ou mais cargos em comissão. Eu, quando senador, eu como governador nunca utilizei isso politicamente. Eu sou um sujeito sério. Mas como senador, eu fiz um projeto de lei que obrigava o cargo em comissão ao ser nomeado, que constasse no decreto de nomeação quem era nomeado, por que era nomeado, quais eram as qualidades, o que ele devia desempenhar, o que justificava a contratação. E se ela fosse indivídua, até o Ministério Público poderia contestá-la. Não andou no Congresso Nacional, mas aqui o ratinho da moralidade tem 4 mil e poucos. Vocês sabem que é um exército de cabos eleitorais que entraram no Estado sem concurso. E que sabem que se ele perder a eleição vão todos para a rua, então militam para a manutenção do governo que os nomeou. Vergonha, vergonha, mordomia sem vergonha. Claro que tem que ter esporte. O esporte é a rigidez da sociedade, os campeonatos estudantis, a promoção disso tudo. A finalidade do esporte é levantar a condição de saúde e de vida de uma população inteira. Eu tenho paixão por isso. Tanto que eu estou aqui com 81 anos e graças a uma vida esportiva, tenho, como diria o Lula, a vitalidade de 45. Então, você quer fazer algum comentário final para encerrar a live? O comentário é esse. A gente não pode calar o medo das instituições. Eu fui, se não o principal responsável, um dos mais empenhados nos poderes do Judiciário e do Ministério Público. E eu acho que nós erramos. Eu queria contrapor essas instituições civis ao militarismo que mandou no Brasil durante algum tempo. Eles não estavam preparados para isso. Eu fiz outro dia uma representação ao Ministério Público do Paraná contra o aumento absurdo das tarifas da Copel. Eu recebi uma informação que estava arquivada, a minha representação. Viu, Jacóia? Você que é o presidente e que tem uma vida honrada. Até onde? Eu sei. Eu recebi a informação que o Conselho de Administração podia fazer o que quisesse. Como se a Copel fosse uma sociedade anônima. E o presidente declara, num programa de televisão, que a Copel era do mercado e dos acionistas. A Copel é uma empresa pública. Ela foi fundada pelo Bento para servir ao povo do Paraná. Como é que eu construí três usinas hidrelétricas e mantive a tarifa mais baixa do Brasil por oito anos naquela crise de 2007 e 2009, quando até os Estados Unidos estava quebrando? Por que não se faz isso hoje? E para vocês não imaginarem que eu sou um sujeito, estou fazendo uma crítica eleitoral ao Ratinho, a essa molecagem do governo do Paraná, no começo do governo dele, pela internet, publicamente, eu dei mil conselhos, orientações como ex-governador do que ele podia fazer para melhorar o desempenho. Ratinho, não adiantou nada. A impressão que eu tenho é que eles estão na mão dos interesses do liberalismo selvagem. E daí, Ratinho, a minha tolerância é zero e a tolerância do Papa Francisco é igual a minha. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E eu repito sempre, Mamon não é nem outro Deus, nem o diabo. Está na Bíblia. É uma palavra hebraica, que significa dinheiro. O governo não pode ser o governo do dinheiro, o governo dos milionários, dos ricos, das empresas internacionais e dos absurdos donos de grandes fortunas no Brasil, ferrando o povo. Nós não podemos dizer que a Coppel é um sucesso porque está dando lucros fantásticos para os acionistas nos Estados Unidos e no Canadá, ferrando a população do Paraná. Nós temos que pôr esse governo em ordem. E eu tenho experiência, tenho uma equipe porreta e acho que essa minha parceria com o Lula, que é a esperança do Brasil, olha, nem eu nem o Lula somos perfeitos, mas nós somos a oportunidade de uma mudança aristotélica, o ato meio, o ato que muda as coisas. Nós podemos dar uma melhorada sensível no Paraná e no Brasil. E termino aqui, pedindo para vocês apoio e voto e façam a crítica desse nosso programa. E se gostaram, reproduzam, aumentem o nosso alcance. Valeu, minha gente. Muito obrigado.